Música Fala rapaziada, beleza? O FICS, bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no momento da série de Dimensão X E bom galera, no último episódio a gente tentou achar o nosso Kyogre Eu falei sobre o Mewtwo, que a gente ia começar a preparar as coisinhas dele, né? E bom, o que eu fiz nesse tempinho que eu fiquei meio que offline aqui no servidor? Eu dei uma jogadinha galera, e eu foquei em upar o meu Scyther, sim, o meu Scyther, ó Scyther, Scyther Ele tá level 61, olha os ataques que ele aprendeu galera, ó, moves Ele tá com ataque rápido, né? Que é o Wing Attack Razor Mind, que eu achei bom também Slash e Scissor Então ele leva os ataques muito legais, mano, gostei pra caramba dos ataques dele E agora só falta eu pegar uma... Um Metal Coat pra colocar nele, pra ele evoluir pra Scissor, né? Bom, eu também fiquei pegando muito daquelas pokebolas que spawnam pelo mapa, sabe? Aquelas pokebolinhas que spawnam pelo mapa Eu peguei bastante, ó, aqui, igual essa daqui, ó Igualzinho Nest Ball Aqui, ó, uma Nest Ball, vamos pegar Nest Ball, beleza, ótimo Ótimo, 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 ótimo Vamos tropar esses negócios que eu não quero peitoral, eu não quero isso daqui Beleza Põe ali em cima Mano Beleza Ó, e eu peguei várias pokeballs, ó Peguei essa Nest Ball agora Peguei uma Net Ball Peguei uma Lurie Ball Peguei uma Timer Ball E só Então foi bem bacana que a gente conseguiu pegar aqui, né? Caraca, sai do meu pé, vai Sai do meu pé, beleza, matou E eu peguei um TM, mano, de fogo Será que eu consigo colocar no meu Blazer? Deixa eu ver Aqui, cadê o TM? E aqui Fire Blast Ele é bom Hummm 120 Hummm Acho que eu vou colocar no guard desse daqui, hein Beleza, boa Boa Prendeu mais um ataque de fogo aqui E beleza Galera, vamos procurar algum pokémonzinho, velho Eu queria achar um bagulho de zapos, velho Só que eu não tô conseguindo, velho Eu não tô conseguindo Tô bem triste, cara Um Slugman Slugman Um Slugman Pera, deixa eu ver se eu acho algum outro pokémon, velho Eu vi vários Typlowsion aqui É um Growlite, mano Um Growlite é legal, hein, mano Porque o Arcanine é meio que lendário, hein, mano O Arcanine é meio que lendáriozinho, hein Falar pra você Arcanine é meio lendáriozinho Falar pra você Falar pra você que rola, hein O que vocês acham? Mano, tem um Goldin fora da água Entendi, viu, cara Deixa eu ver esses Move Tutor aqui Que eles dão aqui After U Nada de bom Deixa eu ver o C Não Nossa, peraí Isso daqui é o quê? Nossa Nossa, é muito bom os ataques Sente Power, Holy Play Sintese eu não quero Aqui, vamos ver Nossa, olha esse ataque Olha esse ataque Meu Deus 150 de dano Meu pai amado Meu pai amado Eu preciso desse ataque Meu pai amado Eu necessito desse ataque Nossa, mano Caraca, eu precisava carregar, tipo, cristal Essas gemas aí Comigo, né, velho Porque é bom, mano É bom Ah, velho Na moral Acho que eu vou pegar um Growlite, mano Na realzinha que eu vou pegar um Growlite Vem cá, Growlite E meu Skype caiu Vai Vem, Growlite Entra, entra Entra, vai Entra, entrou, entrou, entrou Entrou, boa Boa Nossa, foi fácil ter pegado ele Beleza, pegamos um Growlite Tem um negocinho aqui Opa, uma Hellball Ótimo Ótimo, 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 ótimo Ótimo, ótimo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá capturável Tá tranquilo Tá capturável Eu não sei que Que level que ele evolui O Growlite Sinceramente, velho Vamos ver se o meu Scyther tá forte Scyther contra Scyther, vai Eita, errei Beleza, vamos ver o meu Scyther Meu Deus O meu Scyther tá muito forte O meu Scyther, eu não queria falar não Mas ele tá muito forte Muito forte E mano, o Arcanine, mano Se eu não me engano Ele é um Pokémon lendário Não lendário Mas ele é tipo o Dragonite, né Tipo, ele é bem rarinho no desenho, né Que só algumas pessoas tinham, tá ligado Então, pra mim Ele é um Pokémon muito especial também O Arcanine, tá ligado Vamos dizer, digamos assim Que ele é semi-lendário, digamos De passagem, né Digamos assim, tá ligado Beleza Deixa eu vir aqui Ver se... Opa Ai, achei que era uma Ultra Ball Master Ball Ah, mas é verdade Tem uma aqui Uma Love Ball Que ótimo, velho Nossa Estamos pegando muitas coisas boas aqui, velho Será que eu consigo jogar o meu coisa? Ah, não Não dá Não dá Vamos sair voando aqui nele mesmo, vai Vamos sair voando nele aqui Que é o que tá... Mãe, Deus Que bonito, velho Mano O Narineteus é muito bonito Sério, velho Nossa Ele é muito lindo Juro, velho Nossa senhora O Narineteus é lindo, velho Juro, 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 juro Juro, juro, juro Gosto dele pra caramba, velho Que caraca, mano Podia vir um Pokémon mais... Daorinha aqui, né Podia vir uns Pokémon mais favoráveis pra nós, né Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranqu... Não tá tranquilo Eu precisava achar também um templo desábitos, velho Eu queria muito, mano Muito, muito mesmo, velho O templo desábitos Nossa senhora Como eu queria Sério, velho Sério mesmo Calma, vamos vir por aqui Vamos ver o que a gente consegue achar aqui Hum... É um Pokémon isso? Não, não É uma flor Lol Ó um Taurus, mano Um Taurus West E um Taurus Eu lembro até hoje Não era assim tão bom Mas ele tinha, né Ele usava bastante o Taurus dele Ah, não Mentira Mentira, 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 mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Não sei daquilo Não sei daquilo Calma, calma, calma Entra Nunca te pedi nada, vai Pegamos, velho Caraca Tá fácil Sem pegar Pokémon hoje? Tá fácil Sem pegar Pokémon hoje? Tá fácil Tá fácil pegar Pokémon assim? Mas eu pego esse Magmar também, mano Vamos ver se eu tô com toda sorte assim hoje Não, não tô com toda sorte assim, não Não tô com toda sorte assim, não Foi só os dois Que eram levelzinhos baixos mesmo E eu consegui pegar Mas caraca, mano Peguei um Sendakir E um Growlite Já no episódio de hoje, mano Ótimo, velho Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Boa Tem mais uma Pokébola ali Vou ver aqui Caraca, eu também já peguei um monte de Pokébola Na episódio de hoje, né Olha isso Peguei uma Ótimo, tem cinco aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Se eu não me engano Oito Pokébolas diferentes Meu Deus do céu, velho Eu só Mano, a gente tá Meu Deus Achei que era um Pokémon raro aquilo ali Meu pai amado Achei que era um Pokémon raro Eu já ia começar a gritar aqui Juro pra vocês que eu ia começar a gritar aqui já Meu pai Tem outra Pokébola aqui Meu Deus do céu Quanta Pokébola Ó uma chance Uma Hyper Potion Beleza O que é isso daqui, mano Ah, é tutor, mano Achei que era Pokémon, velho Achei que era Pokémon Mano, acho que eu peguei aquela chance, mano Por ter ela mesmo, tá ligado Só por ter Não vou pegar porque eu curto Mas só por ter mesmo Porque, sei lá Cadê ela? Cadê Pokémon enfermeiro? Cadê ela? Cadê ela, mano Ela sumiu? Ah, meu Ela sumiu Eu tô bem triste Ah, cara Só por que eu ia pegar ela, mano Ah, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Isso não vale Isso tá injusto Ah, eu quero os meus direitos de Pokémon Eu quero os meus direitos A Pônita Nossa, eu lembro que eu tinha um monte de Pônita de cartinha De Pokémon, sério Nossa Senhora Muita, muita, muita mesmo, velho Muita mesmo Tá, beleza Vamos dar uma olhada aqui É, cara O templo dos hábitos A gente não vai Nossa, um Gengascão Eu também quero Eu quero um Gengascão Nossa, um em cima do outro Meu pai amado Será que eu tento pegar um? Deixa eu ver se ele é forte Deixa eu ver se ele é forte Vamos lá É É, não é tão forte Digamos assim De passar O Taurus voando, mano O Taurus voando Meu pai amado Não sei se esses são meus Pokémons Que estão muito level ex alto Ou se ele é ruim mesmo Tá ligado? Mas ele não deu muito dano No meu Pokémon, não Então eu não vou pegar ele, não Eu só vou pegar Pokémon Que der dano no meu A partir de hoje A partir de hoje não, né? Ou que eu gostar, né? Acho que eu já dei umas 30 Volcos aqui Não achei nada Que droga, meu Que droga, velho Também queria muito um Lapras, velho Calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui Aqui, beleza Vai, Garotus Vamos, Garotus Vamos dar um rolê, vai Vamos dar um rolê Pelo esse marzão, vai Vamos dar um rolê Pelo esse marzão Vamos sair de rolê aqui, ó Pega a caranga E sai de rolê Pega a caranga E sai de rolê Pelo mundão, vai, ó Olha os cardumes De peixe De Pokémon, mano Que bonitinho Olha lá, mano Só vai Só vai Só vamos ver Eu queria abaixar, mano Abaixa Vai, Garotus Abaixa Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Ai, travou Travou Ah, mano Eu queria Eu não O que é isso? Aquele negócio lá embaixo Mano, tem uns Pokémon Bizarro ali embaixo, velho Cadê o Garotus? Cadê o Garotus, mano? Caraca, eu não consegui Encontrar ele, velho Que raiva Que raiva Eu queria, tipo Ir com ele, tá ligado? Lá embaixo Só que eu não tô conseguindo Tem o Arshabó O Arshabó Nossa Eu quero Vou pegar ele Eu vou pegar ele Aqui, esse daqui, ó Ele é mó bonitinho Vou pegar ele Endro, eu nunca te pedi nada Vai Ah, não Ah, eu joguei O Pokéball Que eu não tive Dejogado Ah, mas peguei Pelo menos Pelo menos Não foi a Pokéball Boa, mano Esse Pokémon É inicial, velho Eu lembro que o Ash Tinha um desse Nessa Nessa Temporada Digamos assim Ó, um Denta Cruel Eu também quero, velho Eu também quero Um Denta Cruel Cadê o Garotus? Aqui, ó Vem, Garotus Vamos Vamos, Garotus Ah, mano Eu não consigo coisar Não consigo subir no Garotus Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Beleza, eu não morri Ó, o Squirtle Ó, o outro, mano Outro dele aqui Ah, mano Olha o Pokémon legal, mano Ah, mano Ah, o Weylord O Weylord Meu Deus Um Weylord Meu Deus Meu Deus, meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma Muito calma nessa hora Muito hora antes Calma, calma, calma Um Weylord Um Weylord Um Weylord Um Weylord Um Weylord Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Mesmo Cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê ele Cadê ele, mano Cadê ele, velho Mano Mano Ah, mano, cadê ele, velho Ah, mano, é o maior pokémon do mundo, velho Ah, mano, não acredito que eu perdi ele, velho Nossa Nossa, que vontade de me chutar, velho Nossa, que vontade de chutar a minha cara agora Nossa Vengarados, vengarados, vengarados Aí, vamos atrás dele Vamos atrás dele, ó Calma, a gente vai achar ele, calma Que a gente vai encontrar ele, mano Nós vamos encontrar esse coisa, mano Esse waylord Nem que seja a última coisa que eu faça, mano Nós vamos encontrar esse trem, mano Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso daqui, mano? O que é isso daqui? Calma O que é essa cidade abandonada aqui? Ai, que susto! Meu pai amado Tá, calma, eu só queria um pokémon Calma Calma Não precisa agredir, cara Não precisa agredir, calma Nossa, que susto que eu tomei, velho Meu Deus do céu, galera Ah, mano, eu fiquei bem triste, mano Que eu não peguei aquele coisa Juro, mano Nossa Caraca, velho Que droga, velho Que droga Bom, galerinha Infelizmente a gente não conseguiu pegar aquele waylord Eu queria muito ter pego ele Porque ele é o maior pokémon que existe no mundo Mas, quem sabe, no próximo episódio a gente pega E sei lá, beleza? Bom Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like Fora aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais alguns vídeos do canal Então fiquem super ligados Ou você pode ficar ligado no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat, beleza? Me segue lá Que eu to sempre falando pra vocês De tudo que acontece lá, ok? E é isso aí, galerinha Beleza? Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Infelizmente a gente perdeu aquele waylord Mas eu tenho uma estratégia Pra ir pegar o... O Kaiogre nos próximos episódios Que é poção de zão noturna Embaixo da água, tá ligado? Que vai ajudar pra caramba Beleza? Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Comenta E é nóis Um beijo Um abraço E fui